Fala pescador, estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje eu vou estar dando a dica do Nol 8 como fazer o Nol 8, esse Nol é tão eficaz que o pessoal está me perguntando e aí qual tipo de Nol que você usa me para na rua me pergunta, que tipo de Nol, esse Nol que você usa quebra a vara mas o Nol nos rebenta então hoje eu vou estar ensinando para vocês esse Nol, é o Nol 8 próprio para tirapia mas você pode também estar fazendo aí em outros peixes também que dá resultado porque ele fica com a linha retinha, fica de um jeito, não fica a ponta de linha que igual no caso da tirapa estando assim, aí o que acontece, tiver ponta de linha, larga seu anzol e você não captura ela e eu vou estar usando agora, vou estar mostrando para vocês, vou estar usando a linha multifilamento 18 essa linha 100 metros, eu compro ela para um turno de R$ 80,00, vou estar utilizando anzol chinu que é o número 5 esse, e vou estar utilizando um cortador de unha que todo mundo tem em casa com certeza, para estar cortando os excessos, então vamos lá pessoal, primeiro passo, a gente vamos ter que passar a linha no olho do anzol, passando, você não vira o anzol nem mexe o anzol, segura ele firme, passa de novo no mesmo lado pessoal, e aqui você vai puxando a que está ali no rolo, que é essa ponta, você puxa mais até ficar num certo ponto bom para você estar utilizando, e aqui vocês vão estar girando ela três vezes, ó pessoal, e deixando esse vácuo aqui no meio de aqui, tem que ter, eu girei uma, girei duas, girei três quando girar as três, você vai pegar essa ponta que você está girando na outra, e vai passar por dentro do vácuo que você deixou passando aqui, você vai passar o anzol por dentro, tá vendo pessoal, passou o anzol por dentro aí você vai estar puxando o anzol, o anzol por dentro do nó 8, eu no caso eu gosto de puxar com cortador de unha também, que aqui ele tem um furinho, para mim não estar espetando a mão, e aqui eu puxo puxo, olha, puxo uma ponta, puxo outra, puxo a outra, e puxo a outra, pessoal, olha pessoal, olha que show, olha que show esse nó fica pessoal, que show, olha, tá dando para vocês verem e, vocês podem estar cortando bem rente mesmo pessoal, mais rente, que aqui não solta, eu me garanto, tá, que eu peço que é só usando esse nó, cuidado não cortar outra ponta aqui, mas tentar cortar aqui, porque esse multifilamento para cortar ele é terrível, olha aí pessoal, pode estar cortando rente, não fica a pontinha que espeta a boca do peixe, na hora do peixe comer sua isca, e fica reto, aqui você pode fazer força pessoal, aqui aguenta, vou estar te dando a demonstração, agora para vocês verem, olha, vou estar enrolando na mão, e essa linha corta, olha pessoal, e eu estou fazendo força, olha como é que está machucando minha mão, olha, as marcas, e você pode estar também utilizando ele no seu girador, quando você fazer o chicote, que aqui em cima, você pode estar dando o mesmo nó, mesmo nó, e é isso aí pessoal, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, dá aquele joinha para fortalecer, e deixa aí no comentário aí, quem fizer esse nó aí, fazer a pescaria, e me dizer aí, como é que foi o, a dica, tá ok? Tamo junto! Tchau!